Fala minha gente, beleza pura? Esse é Planet Coaster, eu sou o Coqueiro E a gente vai continuar a nossa aventura Muito bem, aí está O nosso parque Nós construímos no último episódio O nosso trem, ainda está Sem estação, sem decoração Tá ele saindo da estação aí, muito bem Vamos dar um rolezinho nele só Só pra constar Só pra dizer que a gente andou No nosso trem Certo, está bem legal Vai bem no alto ele Vamos ver se a gente troca de assento Vamos para o segundo vagão E a gente vai dando um rolezinho no parque Vamos ver o que a gente já construiu O que a gente já decorou Aquela loja ali está precisando de De decoração Que legal, legal o trem Legal demais Aí um dos nossos primeiros brinquedos Uma construção que a gente não construiu Está aí o Psycodeli Não sei Psycodeli, não lembro o nome dele Mas a gente também fez uma construçãozinha legal Pra ele Pra fila Está a nossa montanha-russa A mansão Sanchez E está o nosso carrinho O Floresta Tour Ok Então a gente está conhecendo E passando pelo nosso parque Essa é a mesma sensação Que o visitante Tem quando chega no nosso parque Essa área aqui É a área do Velho Oeste Que a gente vai investir mais agora Que a gente vai construir Vai fazer mais construções Certo A gente está chegando já na segunda estação Do nosso trenzinho Pra terminar a nossa primeira volta de hoje Nice Beautiful Legal Muito bem Temos algumas coisas pra fazer A estação está aberta Está ótimo Tá É Nós temos que Colocar mais bancos E E E lixeiras Aqui não tem nada disso Vamos colocar isso imediatamente Vamos ver aqui na construção Aham Tá, tá, tá Cenário Nice Vamos ver se a gente escolhe Um banco de lixeira legal Pra essa área Vamos ver Vamos fazer um teste Vamos ver isso aqui Isso aqui é meio Ficção científica, né Meio não Totalmente Vou botar o banco Ordinário Tradicional Aqui assim E lixeira também Vamos botar alguns A gente vai melhorar aquela área Central do parque Ali também Vamos ver uma lixeira legal Pra essa área Acho que ali a gente está usando Vamos usar tradicional Lixeira cinta Muito lixo no nosso parque A gente vai ter que contratar mais Alguns faxineiros também A gente está preocupado com as construções E as vezes esquece muito Esquece alguns detalhes Vamos ver a iluminação Tá 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 Light Uhum Aqui ele não tem iluminação Aqui Tá Iluminação de rua Seriam essas aqui A gente já está usando Já usou isso aqui Vamos usar É Vamos continuar com essa aqui mesmo Não Não pega nada Não tem nenhum problema Essa área As pessoas estão começando a chegar agora É uma área nova Que foi recentemente construída Que tem a nossa Atração aquática Que ainda não tem nome né Por favor Coloquem os nomes As ideias são muito bem vindas Para o nome da nossa atração aquática Nice Correto Perfeito Bom Muito bem Nós já demos uma voltinha no nosso parque Nós já colocamos algumas lixeiras Vamos ver se tem um lixo para cá Até que está tranquilo Bom Ótimo Ótimo Vamos É Já vimos o trem também Vamos Colocar um relevo Vou dar uma pausa Para a gente ter mais tranquilidade Nessa nossa atração Para que ela fique mais Mais legal né Mais atraente inclusive A gente vai colocar Um relevo aqui Para a gente Amenizar um pouco Essa Essa subida Brusca aqui do brinquedo né Vamos meio que Colocar ele na montanha E assim fica mais Mais natural né Esse é o objetivo Vamos fazer com que ele Que a gente Meio que tivesse instalado ele No morro Certo Chama mais Para cá Uma coisa que eu reparei Durante a construção Não sei se vocês viram O morro ali de trás Parece muito Pão de açúcar do Rio de Janeiro Né Essa combinação aqui Ó Mas não É impressão minha mesmo É saudade do nosso Querido Rio de Janeiro Muito bem Tá aí Vamos continuar a fazer Esse relevo aqui Para Ficar Show de bola Nossa atração Para ela ficar Mais natural né Não ficar tão Ficar uma subida Tão drástica E assim nosso parque Também fica com Um pouco mais de relevo Um pouco mais de vida Um pouco mais de Naturalidade Bom Nice Tá ficando direitinho Tá ficando direitinho Mais um pouquinho Morrinho O lago a gente pode trazer Para cá Se a gente quiser Se bem que Ele tá meio Imprensado Aqui Não Ele dá para ele sair Dá para ele passar Aqui ó Aliás a gente pode Fazer isso agora Vamos abaixar um pouco É Tamanho Quero menos A gente cava um pouquinho Aqui A gente vai trazendo O lago né Trazer ele para cá De boa Depois a gente melhora Ficar meio que o lago Com a montanha no fundo Certo? Assim já fica Um lance mais natural Tá ficando legal Nossa história aqui Tá ficando interessante E assim a gente vai Decorando o nosso parque Transformando ele né Se não fica tudo igual Tem graça Desculpem Muito bem Queria agradecer A participação de vocês Tem atração sem nome Coloquem aí Por favor As sugestões Essa nossa atração Por exemplo Aquática Ela não tem nome ainda É uma atração única E não tem nome né Então Tá aí Coloquem nos comentários Por favor As sugestões de vocês Muito bem Muito bem Depois a gente melhora Essa decoração Por enquanto Tá assim Vou tirar o pause Por enquanto Tá assim Acho que vou contratar Mais um faxineiro Funcionário Funcionário Ok Tá com satisfação baixa né Mas bom Depois a gente dá uma olhada Neles também A gente tem que definir Uma zona pra ele A gente vai fazer isso já já Temos alguns 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 Serviços pendentes Para serem feitos Mas a gente vai Vai fazer Bom Vamos dar uma atenção maior A nossa área do Velho Oeste Tá precisando de atrações Esse cantinho de cá Ficaria um cantinho legal Pra gente fazer uma nova atração Uma montanha russa Ok A gente tem bastante espaço aqui No canto Né Pra gente construir Ficaria uma coisa interessante De repente De repente Vamos ver né De repente a gente faz um negócio legal Por que não testar Construction Montanha russa Nice Personalizar Nós temos essa Nós temos essa Que nós já fizemos Essa é interessante Personalizar Nós temos a maluca Looney Tools Só que a maluca Já são Ah tá Tá Tudo bem Bom De repente Vamos ver isso aqui Hypercoast Corrente lançadora Não pode inverter Para todas as idades Sei Só para adolescentes e adultos Para todas as idades Hum Quer dizer que a nossa Montanha russa É só para adolescentes e adultos Não sabia disso Vamos ver a localização Mais ou menos Acho que a gente poderia Ficar por aqui Mais ou menos W Aqui assim Ok Antes disso A gente vê o tipo de estação Que a gente quer Com as duas saídas Para o lado de cá Aqui assim Vai ficar legal Vamos ver De repente De repente Né Opa Apertei o botão errado Sem querer Ok Vou botar de novo Vamos definir a estação Assim Correto Correto E Vamos colocar ela aqui Hum Deixa eu ver um ângulo legal A gente pode levantar um pouquinho também Montanha russa É bom ficar no alto já Que a gente tem mais facilidade depois Para construir A building Da nossa montanha russa Nice Trilho Tá Hum Será que a gente pode Intrinar mais isso Vamos assim Vamos assim Vai ficar alta a boneca hein Vai ficar alta Incerra teste já Começa testando Essa vai ser alta hein Meus amigos Tá ficando alto o negócio Hum Acho que já tá bom também Né Não precisa também ir na lua Para 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 ficar boa né Ok É Nice Tá Ainda tem que ter corrente aqui Ainda tem que ter corrente Ok Aqui é o que? Guarnição de freio Hum Corrente içadora Corrente içadora É melhor Tá Fizemos Ótimo Perfeito Beautiful Aqui a gente pode Já cair né Bloquear trecho Guarnição de freio Freio de fricção Por enquanto Por enquanto Por enquanto Tá so nice So beautiful Tô gostando Tô gostando Já gostei disso aqui Gostei dessa história Aqui Tá Mas bom Agora a gente vai fazer Uma curva violenta Ele vai descer Vamos acompanhar a descida Ele vem veloz Ele vem veloz Será que dá pra gente fazer Algumas tripulias já Hum Gostei dessa Vai jogar a gente Numa posição legal Pode ser interessante Pode ser interessante Aqui O que que nós temos? Temos uma inversão Muito louca lá em cima Aqui de repente Não sei se ele consegue Subir isso aqui Hum Não seria tão legal Subida muito louca Pode ser Pode ser Pode ser Vamos testar Vamos testar Aqui Vamos testar O que que a gente tem Não não Volta 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 Vamos ver o carrinho Legal 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 Vamos ver se dá pra fazer Uma inversão aqui Não Isso aqui não ficaria legal não Nem isso Nem isso Nem isso Muito menos isso Aqui já tá bem Sem forcinha Tá tão ruim Isso aqui não Nem essa Nem essas duas partes Não estão tão ruins Não Agora eu não gostei Do desenho Aqui a gente faz um trilho Normal Menor Não Entendi Entendi Diminuiu o tamanho do boneco Ok Aí Baixa bem Vamos deixar ele assim Pra curtir um Um aumento estável Ok Agora a gente Talvez engrene Numa manobra Nem pensar Nem pensar Nem pensar Nem pensar Nem pensar Ela não tem muita Coisa não De manobra Essa montanha russa Né Tá Então a gente vai fazer A gente mesmo Trilho normal Daqui A gente pode começar Uma queda Forte Queda forte Mais queda Ótimo Gostei Gostei Aqui a gente Engrena numa outra Manobra Ela não tem muita Né Essa aqui É a grande dificuldade Dessa montanha russa Aqui Ela não tem Muita Não tem muito Recurso De manobra Tem essas Voltinhas Deixa eu ver Essa aqui Não 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 Tá ainda No estilo Que eu Gostaria Que ficasse Não Vamos de trilho Normal mesmo Vamos de trilho Normal mesmo Saiu aqui Ok Vamos jogar Pra cá Mas com ângulo Com ângulo maneirinho Dá um ângulo bonito Nice E agora sim A gente poderia encaixar Alguma coisa Ó Não Aqui ficou muito Perturbado Não Aqui ficou 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 ruim Acho que o meu trecho Aqui tá complicando Complicar a suavidade Da nossa montanha russa Tem que ser suave Tentar encaixar Alguma coisa Aqui Essa não vai De jeito nenhum Eu vou botar Vou botar Isso aqui Vamos botar um trilho Com ângulo pra cá Não Normal A gente vê Outra inversão E já vai Meio que Que preparando Pro fim Agora tem que Passar bem aqui Esse aqui vai ser O detalhe Se tiver Força Vem Ótimo Vamos ver Vamos ver A força Dela Tá 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 Indo Tá Indo Tá Indo Aqui Subir Já não é Mais o Caso Hum Por que Não Isso aqui Por que Não Ok Aqui A gente pode Sair um Pouquinho Nice Vou jogar Um pouquinho De ângulo Pra cá Ótimo Mais uma Manobra Não Agora A gente Vai ter Que Fazer Um trilho Normal Mesmo Legal Ok Tem pouca Manobra Essa montanha Russa Tem pouca Variedade Bom A gente Tá fazendo Vai fazer No Velho Oeste Fica Legal Vamos ver se a gente Inclina Mais Isso aqui Ok Vamos inclinar Mais De repente Vira Né 75 75 Máximo Tá de ladão Ok Vamos ver se tem Uma manobra Pra cá Não Talvez Talvez Isso aqui Não seja Ruim Mas Bom A gente Vai ter Que suavizar Não é Problema Pra nós Dá pra A gente Suavizar Isso aqui Também Dá pra A gente Diminuir Um pouco Esse ângulo Encaixar Aqui A manobra Agora 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 sim Agora sim Beautiful Vamos ver Uma saída Pro lado Invertido Pro lado Contrário Não vamos Passar Tanto Assim Pronto Aqui Assim Pronto Estamos fazendo Uma curvinha A gente Mesmo Já Pode Descer Aqui Também Pra Baixo Desfaz O ângulo Desfaz A curva Um pouco Desfaz O ângulo Nice Depois a gente Suaviza Tudo Vem pra Cá Ângulo Ok Aqui Estourou Na nossa Cara Ah não Que pena Aqui Tá Não Foi Nada Vamos ver Se tem Manobra Nem é o caso Nem é o caso Não Muito menos Isso Muito menos Isso Muito menos Isso Muito menos Isso Não Aqui Não é o caso De manobra A não ser Que pra Voltar A gente Fizesse Fizesse Isso Isso Né Não Isso Aqui Ficaria Boa Aqui Na Ponta Tudo Bem Vamos jogar Mais ângulo Aqui Assim Trazer Um pouco Pra cá Ótimo 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 Autocompletar Ela Ela faz Várias Gracinhas Acima E Completa Aqui Vamos ver O teste Agora Vamos andar Nela Né De repente Sei lá Vamos ver O teste Hyper Coast Tá Pronto Testando Daqui a pouco A gente anda Nela Vamos chamar Na entrada Todo mundo Entra por aqui Saiu por aqui Tá Vamos entrar Por aqui Entrada Aqui No cantinho Ótimo Sai daqui Pode ser Pode Conectar o caminho Agora a gente passa Por cima Da Da estação Aqui Bem tranquilo Opa Foi Dá até uma Uma ondinha Que passa em cima Do trem Né Pronto Tira o ângulo Não tá A fila Mais Apropriada Pra ter Passe livre Também Não Não gostei Muito Dessa Nossa Fila Mas Tá bom Tá estranho Isso aqui Melhorou Agora Né Tá um pouquinho Aqui Tá quase Tá quase Tá quase Agora vai ficar bom Eu acho Agora Ficou ótimo Agora Ficou bem Natural Bem Ótimo Bem Legal Só que Não Toma Fila Né Eu não tô gostando Disso Ficou com design Legal Mas não é Isso não é Fila Porque não tem como Furar Na verdade Né Vamos refazer Isso Vamos refazer Vamos refazer Vamos refazer Ficou legal aqui Mas a gente vai refazer Não Vamos refazer Isso aqui Aqui também Agora sim A gente vai ter Como Colocar o passe livre Né Eu tava meio que pensando no passe livre Também a gente pode jogar ele aqui Hum Acertar direitinho Queria reto Tá difícil Pronto Reto Dá pra gente acertar melhor depois Mas já tá melhor do que antes Já tá melhor do que antes Legal Legal A pista aqui Acho que é essa aqui Tá obstruído pela Pela própria Pela outra pista Impossível É Não dá pra construir Tem que tirar Essa aqui Pronto Já Já acertou E agora a gente faz Este caminho De boa Depois eu vou acertar melhor Essa altura aqui O trem vai passar agora Ok Tá a primeira ideia Vamos testar Nossa montanha russa Ela tá aprovada Vamos dar uma role nela Legal Chegou meio rápido A gente vai ver isso Vai ver isso Vamos ver agora A gente vai ver isso Eu não vi os resultados Do teste ainda Né Vamos ver Vamos dar um look no parque Daqui também Tá aí o nosso amigo boneco Dono do parque Testa logo O brinquedo Caraca Sobe muito Sobe mesmo Oh louco Meu Aqui fica alto O negócio Uau Legal Interessante A gente pode botar Essa esteira mais rápida A gente pode fazer Muita modificação Vamos ver agora Opa Agora que é descida Agora que são elas Opa Ela pega uma velocidade Chega meio rápido Ela chega meio rápido Ela tá amarecendo um freio Ela tá merecendo um freio Aqui assim Né Vamos digitar rápido Se a gente conseguir fazer Aqui Esse trecho aqui Tá bom pra gente Colocar um freio Guarnições de freio Pronto Ok Suavizar tudo Agora vamos ver se a gente consegue Suavizar A montanha russa inteira Vamos selecionar tudo Dar uma distância Dar uma distância legal Pra gente poder selecionar tudo E a gente dar uma suavizada total Aqui 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 Ok Pra Nice 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 Suavizar tudo Pronto Ok Deixa eu testar Deixa eu testar Deixa eu testar Nós botamos os freios Agora vai ter que fazer teste Tá testando Tá testando Não temos os resultados ainda Ok Daqui a pouco a gente vai ver Muito bem Nice Tá aí minha gente Nossa nova montanha russa Ok Nem vi o trem Tá com muito passageiro Ele não diz né Mas tudo bem Tá aí Daqui a pouco a gente vê os testes dela Os resultados Não tá melhor do mundo Mas É Foi uma montanha russazinha Legal de construir Depois a gente pode acertar o relevo também E melhorar um pouco Essa Essa área né Então ela vai fazer parte do velho oeste Vai E a intenção é com que Faz com que ela melhore um pouco Esse movimento dessa área aqui Ok Nice Bom Tá aí minha gente Tá aí nossa montanha russa Muito lixo no parque A gente vai ter que instalar mais lixeiras também Olha isso aqui Olha isso aqui É aqui que eles estão É aqui que eles estão falando Vamos dar uma olhada rápido nisso Botar uns banquinhos E umas lixeiras Se bem que aqui a lixeira pode ser até Lixeira Da ficção científica Sci-fi Tá brabo A gente vai botar algumas lojas aqui também Ok A gente tem que melhorar muito essas nossas Essas nossas áreas novas Que a gente construiu recentemente Né Nossos brinquedos Vamos fazer as devidas construções Tô guardando as dicas e conselhos de vocês Pra gente continuar a nossa aventura Os nomes né Também são muito bem vindos Nome da estação Nome da estação não Nome da nossa atração aquática Valeu minha gente Vou ficar por aqui Um beijo Um abraço E até a próxima Fui